Olá, caros concursandos e concursandas, eu sou a Andréia, professora de gestão de pessoas para concursos e vim apresentar para vocês hoje, essa é a proposta, o conteúdo programático que está sendo cobrado para o STF, nós estamos com uma proposta bastante interessante, é o curso de gestão de pessoas voltada para esse concurso especificamente aqui pelo Estúdio Aulas. Observem que o SESP é a banca organizadora, tem cobrado muito gestão de pessoas, para esse projeto nós vamos comentar as questões mais recentes dos últimos certames e é claro, nós vamos precisar estudar bastante a parte teórica. Eu vou apresentar para vocês o conteúdo que está sendo cobrado para técnico, administrativo e para analista administrativo. Analista administrativo, cargo 1 e técnico administrativo, cargo 15. Os conteúdos que estão sendo cobrados, em torno mais ou menos de 80% deles, equivalem um a outro, ou seja, está sendo cobrado tanto para analista quanto para técnico, área administrativa. Um ou outro tópico não, eu vou apresentar para vocês o que é comum sendo cobrado para nível superior e nível médio e qual é o diferencial, ok? Importante aqui, ó, é a gente entender que esse tema, gestão de pessoas, para analista, ele está sendo cobrado como um tópico isolado, gestão de pessoas. Para técnico, está sendo cobrado dentro de teorias de administração geral e pública. É o tópico, se eu não me engano, 2, ok? De gestão de pessoas. Dos tópicos, veja lá, comportamento organizacional, relação indivíduo-organização, você vai observar comportamento organizacional tanto para técnico administrativo, cargo 11, quanto para analista, cargo 1, tá certo? Motivação, você vai encontrar tanto para técnico quanto para analista, são temas comuns. Liderança também, olha lá, liderança. Nós vamos iniciar a proposta teórica do curso com o tema comportamento organizacional, não exatamente na sequência como está no seu edital. Por quê? Esse tema comportamento organizacional, ele é a base da gestão de pessoas, ok? Então, nada mais interessante do que a gente começar com esses temas, comportamento, entendendo motivação, entendendo liderança, clima, cultura, entendendo gestão de conflitos, competência interpessoal e aí vai. Então, liderança está aqui, tanto para técnico quanto para analista. Competência interpessoal e gerenciamento de conflitos, é comum a gente trabalhar esses tópicos juntos. Por quê? Para gerenciar conflitos é importante habilidade nas relações interpessoais. Veja que para técnico não está sendo cobrado, mas é um tema que está sendo cobrado para o analista. Clima e cultura, comum, tanto para técnico quanto para analista. O SESP tem explorado bastante esse tema, é importante a gente estudar com o aprofundamento necessário dentro das tendências agora da banca. QVT, qualidade de vida no trabalho, também, ó, tanto para técnico quanto para analista. Até QVT, nós estamos falando de comportamento organizacional, ok? Qualidade de vida no trabalho está muito correlacionada à motivação. A partir daqui, nós vamos iniciar a parte de conceito, importância, políticas, funções do órgão de RH, atribuições básicas e objetivos. Observe que para técnico não está sendo cobrado. Essa introdução em gestão de pessoas está sendo cobrado para analista. Mas aí você pode me perguntar, André, mas técnico não está perdendo o conceito de gestão de pessoas? Está pedindo a gestão de pessoas aplicada no setor público. A gente vai estar vendo isso um pouquinho mais à frente, junto a um tópico também, que traz a questão da tendência da gestão de pessoas no setor público, que vai ser cobrado para analista, ok? Fundamentos, teorias e escolas da administração e seu impacto na gestão de pessoas. O SESP já cobrou em outros certames, volta a cobrar de novo, a evolução das escolas administrativas e como a gestão de pessoas vem acompanhando isso ao longo do tempo. Para técnico não, mas está sendo cobrado para analista. Planejamento estratégico de RH está sendo cobrado para técnico, não para analista. Aqui dentro de planejamento estratégico a gente vai discutir tipos de planejamento estratégicos, né? Desde os mais tradicionais ao planejamento estratégico de RH integrado. Análise e descrição de cargos, a banca tem cobrado bem esse tópico, técnico e analista também. Recrutamento e seleção comum para técnico e também para analista. Gestão de desempenho, que tem a ver com avaliação de desempenho, também para ambos. Educação, treinamento e desenvolvimento veio assim para técnico. Desenvolvimento e capacitação de pessoal veio impresso dessa forma para analista. Nós estamos falando da mesma coisa, tá? A banca às vezes ela brinca um pouco com as palavras, só para você ficar perdendo tempo tentando entender o edital. Educação, treinamento e desenvolvimento, desenvolvimento e capacitação de pessoal, nós estamos falando da mesma coisa. Educação corporativa, só para técnico, não está previsto no edital de analista. Educação à distância, também só para técnico, não está previsto para analista, como também gestão do conhecimento. Veja lá, educação corporativa, educação à distância, gestão do conhecimento, sendo cobrado para técnico. Agora, gestão de competência, você vai observar sendo cobrado para ambos, é uma tendência também, a banca tem cobrado bastante esse tema. Sistema de informação gerencial, SIG, somente para analista, não está previsto no edital de técnico. Agora, observem, conceitos e práticas de RH relativo ao serviço público. Aqui está sendo cobrado para técnico, tendências e gestão de pessoas no setor público, que existe, obviamente, uma correlação entre esses dois tópicos, nós estamos falando da gestão de pessoas aplicada no setor público ou das tendências, o que estamos ou vamos adotar daqui para frente. Está sendo cobrado, então, para ambos, ok? Bem, gestão da mudança é um tema que não está sendo cobrado para técnico, mas apareceu no edital de analista. Bom, veja aqui, se a gente for analisar a casadinha desses conteúdos, uma média aí de 80% comum, 20% de diferença, pensa, ah, um tema está caindo para analista, mas não está caindo para técnico. E se a gente for somar, é praticamente o contexto da gestão de pessoas como um todo, é o que normalmente as bancas têm cobrado realmente, está certo? Bom, redação está previsto tanto para você técnico quanto para você analista. Você vai ter que discorrer em até 30 linhas com algum tema relativo à parte de conhecimento específico. A gestão de pessoas está dentro de conhecimento específico. A banca tem insistido e cobrado esse tema. Caiu, por exemplo, recente Bama, gestão por competência, caiu recente, bem recente agora, Bacen, recrutamento. Então, existe uma probabilidade grande, sim, de qualquer um desses temas aqui mencionados cair na sua redação. Por isso, é claro que nós vamos também, dentro desse projeto, sugerir alguns temas. Eu vou estar disponibilizando para vocês, nesse curso online, algumas redações, algumas sugestões de redação para que vocês possam, de alguma forma, estimular e começar a pensar acerca do que poderia estar sendo discorrido acerca desses temas. Então, a gente vai estar também trabalhando nesse sentido. Além do que, a professora Andréia pretende também trabalhar várias questões desses últimos certames. Então, temos MPU, temos Bacen, temos Ibama, temos Ancine, nós temos bons concursos FUB que surgiram agora recentemente com muitas questões de gestão de prova, muitas questões mesmo. A banca estava cobrando em média de 20, 15, 25 questões. Então, assim, nós temos muito material novo recente do CESP para trabalhar, ok? Bom, um detalhe importante é que dentro desse tópico de administração geral, de técnico, ok, pessoal? O tópico 2.7, ele está dentro de gestão de pessoas, mas ele refere-se à parte de administração geral, tá certo? Características das organizações formais modernas, tipos de estrutura organizacional, natureza, finalidades e critérios de departamentalização, é comum ser trabalhado por professores da área de administração. Então, esse tópico 2.7 não será trabalhado dentro de gestão de pessoas, ok? Bom, da prova discursiva, vale 30 pontos, como eu mencionei para vocês, um texto dissertativo que pode sim cair gestão de pessoas. Além do que, nós vamos comentar várias das questões que caíram nos últimos certames, como exemplo, Plancine, Unipampa, Ibama, MPU, Bacen, FUB, enfim, essas questões agora recentes, porque a gente começa a pegar o fio da meada, como é que a banca tem tendenciado a cobrar gestão de pessoas, ok, pessoal? Fica aqui o meu abraço e até o nosso próximo contato com aí todas as dicas importantes para você fazer uma excelente prova. Fica aqui o abraço da professora Andréia.